Fala pessoal tudo beleza Jones com mais um vídeo você neutro fica mais claro que só um minuto em três dois um tá acesa a luz mais um vídeo no meu canal minha garganta tá quase melhorando tomando antibiótico remédio tá foda bom sem delongas eu quero falar hoje para vocês sobre o término de relacionamento a joão coach né o pessoal fica dando a treina no sair em classe ao coach de relacionamento aí eu não sou coach de nada eu só expresso a minha visão que eu penso como eu vejo baseado nos relacionamentos que eu já tive e assim a gente vai ajudando as pessoas e de fato sou muito grato a você que manda mensagem para mim que é um conselho quem sou eu para dar conselho mas eu passo a minha visão que eu já vivi o que eu aprendi como que eu vejo hoje um relacionamento como que as coisas são baseadas nas experiências que eu tive e blá 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 né hoje um amigo meu mandou uma mensagem para mim tava pedindo um conselho eu não vou falar o nome dele que é deselegante é claro trabalhar com nomes aqui óbvio né meu e ele comentou perguntando o que ele podia fazer né ele estava com uma pessoa um certo tempo e por algum fator dentro do relacionamento eles terminaram esse relacionamento certo e digamos que foi um prazo muito curto essa pessoa pegou e ficou com outro cara e ele ficou muito chateado foi conversar com a pessoa chorando tá 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 beleza então jones vai passar a visão para vocês hoje que muitas vezes estão passando por essa situação e não sabe o que fazer estão confusos e indecisos ea resposta chegou para você hoje beleza vamos lá então vamos dizer que eu estou dentro de um relacionamento há mais ou menos uns cinco seis meses e eu estou totalmente apaixonado eu estou totalmente envolvido neste relacionamento e por algum fator o relacionamento da minha parceira ela acabou se esfriando e eu tento ela tentar resolver a situação e mesmo assim ela não quer resolver nada e termina comigo e em dois dias depois ela fica com outro cara e o cara aproveita no chibiu faz o que tem que fazer e dá um pé na bunda dela um exemplo né aí ela toda magoada toda triste volta chorando para mim chorando é um exemplo que eu tô dando tá ela volta falando para mim que está arrependida que ela quer voltar comigo e eu perdoe volto jamais porque já mais jones primeiramente a pessoa se ela gostasse verdadeiramente de mim eu não sei o que passou na cabeça dela não teria terminado comigo teríamos sentado segundo teríamos sentado conversado e resolvido da melhor forma terceiro a pessoa termina comigo vai faz o que tem que fazer que a rabiola faz o quadradinho de quatro senta na gangorra pula que nem canguru e depois vem pedir para voltar comigo como se nada tivesse acontecido como que seria então se tivesse dado certo com outro cara ela estaria pensando no meu sentimento ela estaria pensando como que eu estaria como que eu como que eu ia é como que a palavra agora sumiu deu branco como que eu estaria lidando com a situação dela estar com uma outra pessoa e não tá nem aí pra mim é certo isso eu não voltaria jamais quer uma solução vai chegar agora pra você rapaz aproveite que é de grátis viu tio esse meu pírseo tá aqui esse dia eu perdi a bolinha do pírseo eu fiquei muito chateado quando eu pedi a bolinha do meu pírseo mais dinheiro no relacionamento primeiro bloqueia de qualquer rede social segundo esse lance de amizadinha depois de término não rola irmão não estou generalizando se você consegue ter uma amizade com uma pessoa que você já saiu beleza mas só quando ela ficar botando fotinha com o namorado no status fazendo altas declarações de amor você já vai que eu tô falando beleza terceiro segue a tua vida se você é uma pessoa bem independente independente na verdade que trabalha estuda tem seu dinheiro tem suas coisas vai conhecer pessoas novas vai viver vai ser feliz vai para a balada se você quiser só que um conselho não vai para a balada com a intenção de querer conhecer uma mulher que é furada tá certo você está se recompondo de um termo de um relacionamento então se a volte pra você mesmo amor próprio desenvolvimento pessoal reciprocidade são três fatores que vão mudar totalmente a sua realidade o amor próprio é você se colocar em primeiro lugar como mencionei pra esse meu amigo deus no céu mamãe na terra segundo o desenvolvimento pessoal é você se conhecer verdadeiramente independente de acusações apontamentos de dedos e tiraçãozinha de sal que as pessoas fazem com você outra coisa a partir do momento quando você acaba se conhecendo e sabe o que é melhor pra você você fala assim a pessoa que entrar dentro da minha vida tem que agregar valor entendeu não tem segunda chance não pisou na bola cháu segue sua vida segue seu rumo vai ser feliz a pessoa pisou na bola fez o que queria fazer aí tô arrependida pensar se antes de fazer se você ficar brincando de roleta russa com uma barra e atirar e essa bola acertar sua cabeça vai acontecer o que você vai pra enarnia você vai pra narnia entendeu então pense bem nas atitudes que você tem dentro do relacionamento que tem certas coisas que não tem segunda chance então faça certo na primeira como diz o nosso grande excelentíssimo bill gates na vida nem sempre temos uma segunda chance então acerte na primeira sacou tá eu sou demais rapaz que que é isso se você quer uma construtoria comigo é 10 mil reais vou fazer sua vida mudar brincadeira não vou cobrar nada não mas você entendeu gente brincadeiras à parte então relacionamento tem que ser voltado a isso reciprocidade então se você passou por essa situação digamos eu estava com uma pessoa ela terminou comigo ficou com outro cara não deu certo contra o cara pede para voltar comigo meu eu não voltaria certo porque existe milhares e milhares de pessoa esse sofrimento que você passou vai ser o primeiro não foi o segundo não vai ser o último estamos sujeitos a isso eu me relacionar com uma pessoa e eu não gostar dessa pessoa e eu acabar terminando da mesma forma a pessoa que está comigo não gostar de mim terminar comigo eu tenho que acatar as decisões delas e seguir a minha vida mas existem milhares de pessoas solteiras no mundo seja feliz se ame mais e conheça pessoas tenha pessoas otimistas à sua volta toda pessimismo toda pessoa pessimista e quer fuder com a tua vida tira fora da sua vida meu una-se a sua família consiga enxergar a sentir esse amor familiar que você tem com seus amigos de pessoas que realmente gostam de você e abandona exclui essa menina faz de conta você não dá um exemplo você já não viveu já não tinha uma vida antes de conhecer essa pessoa sim o que que impede você de conseguir viver normalmente sem essa pessoa o sentimento ele só vai crescer dentro de você se você alimentar ele então se você não alimentar o curtidinho vai passar fome vai morrer então mate de uma vez já corte mal pela raiz e seja feliz beleza galera se você gostou deste vídeo dá um like compartilha e tamo junto até o próximo vídeo valeu e tchau tchau